BBC Lê Estudo revela a idade em que metabolismo atinge pico e começa a cair Reportagem de James Gallagher, da BBC, publicada pela BBC News Brasil em 22 de agosto de 2021 Lida por Thomas Papon A formação da barriguinha na meia-idade não pode ser atribuída ao declínio do metabolismo De acordo com um estudo sem precedentes sobre o uso de energia pelo corpo O estudo, feito em 29 países, com 6.400 pessoas, de 8 dias de idade até 95 anos Sugere que o metabolismo permanece sólido como uma rocha durante a meia-idade Ele atinge seu pico com um ano de idade, fica estável dos 20 aos 60 anos e então declina inevitavelmente Os pesquisadores dizem que os resultados trazem novas e surpreendentes descobertas sobre o corpo humano O metabolismo é cada gota de química necessária para manter nosso corpo funcionando E quanto maior o corpo, seja em termos de músculos desenvolvidos ou muita gordura abdominal Mais energia será necessária para movimentá-lo Assim, os pesquisadores calibraram suas medidas, fazendo ajustes de acordo com o tamanho do corpo Para comparar o metabolismo das pessoas quilo a quilo O estudo, publicado na revista Science, encontrou quatro fases da vida metabólica Do nascimento até um ano, quando o metabolismo sai do mesmo nível da mãe E atinge o ponto mais alto de toda a vida 50% acima do metabolismo de adultos Uma suave desaceleração até os 20 anos de idade Sem nenhum aumento durante as mudanças da puberdade Nenhuma mudança dos 20 aos 60 anos E um declínio permanente Com quedas anuais que por volta dos 90 anos Deixam o metabolismo 26% abaixo do da meia-idade É um quadro que nunca vimos antes e há muitas surpresas nele Diz John Speakman, um dos pesquisadores da Universidade de Aberdeen, na Escócia A coisa mais surpreendente para mim é que não há mudança durante a vida adulta Se você está vivendo uma crise da meia-idade, não pode mais culpar o declínio da taxa metabólica Diz ele Outras surpresas vieram do que o estudo não encontrou Não houve aumento metabólico durante a puberdade ou gravidez E nenhuma desaceleração perto da menopausa O autometabolismo nos primeiros anos de vida Também enfatiza o quanto esse momento é importante no desenvolvimento do corpo humano E por que a desnutrição infantil pode ter consequências ao longo da vida Quando as pessoas falam sobre metabolismo Pensam em dieta e exercícios Mas é mais profundo do que isso Na verdade, estamos observando o seu corpo, suas células em ação Diz o professor Herman Ponser, da Universidade Duke, nos Estados Unidos Outro participante do estudo, a BBC News Eles estão incrivelmente ocupados com um ano de idade E quando vemos declínios com a idade Estamos vendo suas células parando de funcionar Explica ele O metabolismo das pessoas foi medido usando a técnica da chamada água duplamente marcada Produzida a partir de formas mais pesadas de átomos de hidrogênio e oxigênio Que constituem a água Ela pode ser rastreada conforme deixa o corpo Mas a água duplamente marcada é incrivelmente cara Por isso foi necessário que pesquisadores de 29 países Trabalhassem juntos para coletar dados sobre 6.400 pessoas Os pesquisadores afirmam que a compreensão completa das mudanças no metabolismo Pode ter impactos na medicina Herman Ponser diz que isso pode ajudar a revelar Se os cânceres se espalham de maneira diferente conforme o metabolismo muda E se as doses de medicamentos devem ser ajustadas durante as diferentes fases Discute-se também se drogas que modificam o metabolismo podem retardar doenças da velhice Outros pesquisadores do estudo, Rosalind Anderson e Timothy Rhodes Da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos Afirmam que o estudo sem precedentes Já trouxe importantes novas descobertas sobre o metabolismo humano E que não pode ser coincidência Que doenças da velhice surgem no momento em que o metabolismo decai Outro autor do estudo O professor Tom Sanders, do King's College London, no Reino Unido Diz Curiosamente foram encontradas poucas diferenças no gasto total de energia Entre o início da vida adulta e a meia-idade Um período em que a maioria dos adultos nos países desenvolvidos ganha peso Essas descobertas podem sustentar a ideia de que a epidemia de obesidade É resultado do excesso de ingestão de energia alimentar E não por um declínio no gasto de energia Diz ele O pesquisador Soren Brage, da Universidade de Cambridge, também no Reino Unido Afirma que a quantidade total de energia usada foi notoriamente difícil de medir no estudo Precisamos urgentemente voltar nossa atenção Não apenas para a crise energética global definida pela queima de combustíveis fósseis Mas também para a crise energética que é causada por não queimarmos calorias suficientes em nossos próprios corpos Diz ele Você ouviu a reportagem Estudo revela a idade em que metabolismo atinge pico e começa a cair Publicada pela BBC News Brasil em 22 de agosto de 2021 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL